Respeita a minha história Antes de bater no peito, julga, baixa a bola, procure saber que eu sou Minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho, eu confesso que demorou Eu, eu, sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva cai